E não pode ajungeu E é pra E é da aldeia Que é o seu voto e cá E desgana E que eu mando em valor Aleluia E desgana E não pode ajungeu E desgana E desgana E desgana E desgana E desgana Me despede Ó E a mano linda Tá me vou dar Eu não faço É lá que amadur Amadur Te quero Tu vai poder dar O que é que é mace Oh A bit in the ね候 De valour Di valer O inglês O que é que eu não vou te ajudar? Ah, bom! O que é que eu não vou te ajudar? O que é que eu não vou te ajudar? Aleluia! 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 Como testemunha, tipo contas de um jeito Que ele dá, que ele dá, que ele nunca se apontou E desmaiar, que ele dá, que ele dá, que ele dá, que o valor Balurilê, teu és falor E desmaiar, que ele dá, que ele dá, que ele dá, que ele dá Aleluía! 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 Alegria! E eu a ti e a dama E eu a ti e a dama E eu a ti e a dama E eu vou me explicar Que não pode ajudar E eu sei lá de novo E eu vou me arruinar E eu vou me arruinar E eu sei o que eu vou te dar E eu vou te dar Música E a luneza, e a luneza. E a luneza, e a luneza. I trinite, e a luneza. E a luneza, e a luneza. E o que você se limpeza a não pesa? E a luneza, e a luneza. Morte-se que eu te não vou dar julgê-lo Morte-se que eu te lembro Que ainda tem que se eu vou apontar Tinta-se que eu te lembro E me encampando em valor Aleluia! Morte-se que eu te lembro